É ele, voltou. Ficou de repouso, tomou um chazinho de romã, tudo certinho? Tudo certo, tudo devidamente cuidado, nenhum problema mais, tô aqui 100%. E o atestado, deu tudo certinho também? Deu, agradecer a médica aí, viu que passou o atestado sem maiores problemas e complicações, obrigado. Vamos com notícia. Ó, atenção, o Bruno tem uma notícia de um fato que aconteceu aqui no interior do Paraná. Uma mulher limpando a janela do apartamento, acho que é 12º ou 13º andar, caiu da janela. Mas ela não chegou a cair lá no chão, lá embaixo, porque tinha um trabalhador no meio do caminho, é isso, Bruno? Impressionante, Salmas, foi exatamente isso que aconteceu. É que no edifício, ali onde ela estava limpando, os trabalhadores também estavam limpando as janelas, a fachada pelo lado de fora, utilizando aquelas cordas, né, que eles ficam ali enquanto limpam para a segurança deles. E essa mulher, a diarista, ela estava limpando o vidro e quando ela foi para o lado de fora tentar limpar, se desequilibrou e caiu. E só não caiu até o chão, justamente porque conseguiu se agarrar em uma dessas cordas que estavam ali do lado de fora do prédio. E aí, o trabalhador, que estava também limpando essa fachada, ele foi até essa mulher e conseguiu segurá-la para fazer o resgate dessa diarista. Isso aconteceu no centro ali de Curitiba. Depois dessas imagens, os bombeiros chegaram, inclusive, mandaram três viaturas para o local do atendimento. Porém, graças aí ao trabalho desse homem, que estava simplesmente limpando a fachada e que também teve toda a experiência já com o trabalho nas alturas de conseguir segurar a mulher, essa diarista, ela não se feriu. Claro, ela foi encaminhada depois ao hospital, justamente por conta de todo o susto, de como ela ficou ali, do jeito que ela agarrou as cordas, mas com ela está tudo bem. Ela caiu realmente do 12º andar da janela. E se não fosse esse trabalhador ali, ele é alpinista industrial, é o Jackson dos Santos, que estava trabalhando ali, viu essa mulher pedindo por socorro, quase caindo, foi até ela e conseguiu segurá-la. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Jackson dos Santos, esse alpinista que fez esse ato heróico de salvar essa diarista ali em Curitiba. Vamos acompanhar. Provavelmente, ela foi limpar para o lado de fora e acabou caindo para o lado de cá. Para o lado de fora, a sorte dela é que tinha a corda, ela conseguiu se segurar na corda. Enquanto ela se segurava numa corda, eu desci na outra e salvá-la. Tá aí, Sal, então o que o Jackson falou, né? E a gente realmente... Ele foi um herói, né, Sal, lá em Curitiba. Imagina você trabalhando essa profissão dele, que muitos aí já não teriam sequer coragem, de repente olha ali para o que está acontecendo e vê essa mulher caindo ali. Claro, né? Não sabe por que, o motivo exato pelo qual ela caiu ali, né? Se desequilibrou, é um fator de risco. Mas, por sorte dela, ele estava ali nesse horário, no mesmo local também, né, Sal? Pode ser também que, como a corda estava passando perto da janela onde ela estava limpando, ela ficou prestando atenção na corda e se desequilibrou. Mas olha ela aí, ó, tá vendo? Olha o momento que ela estava sendo levada. Ele e o rapaz sendo abraçado como o herói mesmo, né? Ele estava fazendo a limpeza bem no ponto onde o condomínio chamou o pessoal da limpeza para fazer a limpeza, tanto da parte das janelas, do lado de fora, como também da parte ali do piso que fica na área externa. E ela caiu, segurou na corda, dá bem que ela teve força para segurar, e ele conseguiu chegar até ela e depois jogou ela para dentro de um dos apartamentos lá. E o momento que ele já estava soltando, veio o amigo que estava junto também, desceu, deu apoio e isso aconteceu. Isso tem uma coisa, é o Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus Cristo que protegeu para que ela não sofresse a queda lá do alto.